Na sede da Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, acompanhado da secretária da CENSA, Chadia Fraschi e outros representantes, o chefe executivo municipal assinou a documentação para o início das obras das duas unidades básicas de saúde de grande porte. As duas unidades terão a capacidade conhecida como porte 4, o maior do padrão da rede de assistência à saúde de Manaus, com estrutura de dois pisos, 1,2 mil metros quadrados. Com as duas unidades que serão construídas, uma no bairro Compensa, Zona Oeste, e outra no bairro São José, na Zona Leite de Manaus, aumenta para 10 o número de unidades de saúde de grande porte em construção. Davi Almeida comentou que o projeto visa construir até 15 unidades de grande porte na cidade de Manaus e serão entregues a partir do mês de março do ano que vem. Serão duas unidades porte 4, de 1.200 metros quadrados, que vão atender a Compensa e o São José, cobrindo vazios assistenciais. Nós estamos melhorando essas estruturas para dar uma melhor condição de atendimento para a população da cidade de Manaus. Nós temos entre 15 e 20 construções dessas unidades de saúde, todas equipadas. Isso dá um salto de qualidade muito grande na saúde básica da cidade de Manaus, com os índices que nós já temos hoje, dentre as melhores, a melhor saúde básica do Brasil dentro das capitais e cidades com 500 mil habitantes. Isso medido pelo programa Previne Brasil, que é do Ministério da Saúde, que nos confere pelo terceiro quadrimestre seguido a melhor saúde básica do Brasil dentro das capitais. E essas unidades básicas de saúde, nós vamos entregar, com essas duas, já são oito que nós damos ordem de serviço, de um total de 20, mas acredito que a gente chegue até o final do mandato entre 15 e 20, né? E aí nós vamos ter as melhores estruturas do Brasil também de saúde básica. A partir de março do ano que vem, nós estaremos entregando uma UBS Porte 4 por mês para a população da cidade de Manaus nos últimos 15 meses da nossa gestão. As unidades com as obras já iniciadas são nos bairros Parque das Tribos, São Francisco, Novo Aleixo, Viver Melhor, Lago Azul, Parque Mosaico, Nova Cidade, Morro da Liberdade e também o Tarumã.